Música Muito boa noite, quase a todas e a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi feito e para estar aqui em Vila Nova de Gaia e falar um bocadinho daquilo que nós fazemos lá, ali um bocadinho mais abaixo, perto da costa da Caparica. O tema desta TED era exatamente o infinito e os materiais, no meu ponto de vista, não têm limites nem têm fronteiras. E vou-vos falar um bocadinho, não vou falar se calhar do infinitamente muito pequenino, não vos vou falar hoje do transistor de papel, muito embora aquilo que vos vou falar hoje tenha também a ver, mas vou-vos falar de uma outra coisa que acabou por ter talvez mais visibilidade, se calhar também em termos internacionais. Vou-vos falar de uma coisa que é invisível, que se chama a eletrónica transparente, que é uma área em que nós trabalhamos há alguns anos. Eu penso que se lembram, ou não sei se todos viram, um filme que apareceu em 2004, do Steven Spielberg, que se chamava Minority Report, em que o Tom Cruise manipulava uma série de mostradores transparentes, mas com informação. Portanto, ecrãs, mas com informação lá embebida. Isto, em 2004, era impossível. Passados poucos anos, passou a ser possível. E aqui eu gostaria também de fazer uma referência, porque nós, na ciência, por vezes também, e eu em particular, somos também influenciados um bocadinho pela ficção científica. É extremamente importante, até se recuarmos um bocadinho na nossa história, já o Júlio Verne tinha imaginado uma série de coisas, escreveu sobre coisas à escala dele, que hoje são uma realidade. Portanto, a ficção científica também é extremamente importante para a área da ciência, para a área da tecnologia. E o que é esta coisa da eletrónica transparente? A eletrónica transparente não é mais do que nós colocarmos no mesmo material propriedades transparentes, que são comuns aos vidros, que são materiais isolantes, e propriedades elétricas, que são comuns aos metais, que são materiais opacos. Portanto, transparência e opacidade no mesmo material, se calhar é uma coisa um bocadinho difícil de ser feita. Mas isso é possível. Nós, no laboratório, trabalhamos, temos uma filosofia grande, que é que trabalhamos com materiais e escolhemos materiais amigos do ambiente, materiais que sejam abundantes, não tóxicos, e, por sua vez, como temos que processar esses materiais com uma determinada tecnologia, as tecnologias que utilizamos também são tecnologias não poluentes, tecnologias amigas do ambiente. E estes materiais que eu vos vou falar, nomeadamente na área da eletrónica transparente, têm muitas vantagens. Vantagens, desde logo, o seu desempenho elétrico, têm propriedades extremamente importantes, porque não se degradam, são até materiais que são biocompatíveis, podem ser utilizados também em aplicações biomédicas, e não só na área da eletrónica. A produção destes materiais e dos dispositivos é também relativamente fácil, e, por último, portanto, estes materiais são transparentes. As aplicações são muitas, são basicamente na área dos mostradores. Nós, hoje em dia, estamos rodeados de mostradores planos, desde os telemóveis, desde as televisões, desde os iPads, e estes ecrãs que nós usamos são a imagem, é formada por pixels, e cada pixel do ecrã tem um transistor na parte de trás. E é esse transistor que faz com que o pixel abra ou feche, ou esteja ligado ou esteja desligado. E é esse conjunto de pixels, que é comandado por este conjunto, por uma matriz de transistores, que faz com que nós tenhamos as imagens nestas superfícies, nestes mostradores planos, e não aqueles convencionais, mas é muito antigos, de tubos de raios catódicos. Ora, esses transistores que estão por detrás destes pixels, antigamente eram feitos, ainda hoje, no material se chamam silício. Mas a nova geração de mostradores que vai utilizar, em vez de utilizarmos a tecnologia dos cristais líquidos, que é basicamente a tecnologia que é usada ainda hoje, a nova tecnologia que vai ser baseada em OLEDs, que é uma tecnologia diferente, aliás, penso que já tem até, há muita publicidade sobre isso. Portanto, a nova tecnologia de mostradores tem que ter transistores que têm que ter um desempenho elétrico muito superior. Os atuais não têm. E só para vos dar uma ideia da importância dos mostradores, que no fundo é a nossa interface entre nós, os nossos dedos, e a tecnologia, portanto nós usamos muito os dedos, usamos os teclados, etc. Temos aqui uma imagem, e só também para vos mostrar a importância dos mostradores, temos aqui uma imagem da eleição do Papa Benedito em 2005, e depois em 2013, o atual Papa, o Papa Francisco, na Praça do Vaticano, onde podem ver a importância, penso que é este, a importância dos displays, e isto sendo na Praça do Vaticano e durante a eleição do Papa, não são velas, portanto são telemóveis, são iPads, só para se ver num espaço de tempo tão pequeno, a importância e a massificação que aconteceu exatamente na área dos mostradores. E nós hoje em dia temos mostradores de muitas formas, temos mostradores que são feitos em materiais flexíveis, que podem ser, que se podem adaptar a uma determinada forma, temos, em vez de termos pós-terres, temos, aliás, mesmo neste museu já temos uma série de mostradores, até com propriedades interativas, por exemplo, isto é uma imagem, uma fotografia do aeroporto em China, na Coreia do Sul, onde estamos rodeados não só de mostradores, mas também de mostradores curvos, exatamente para ter uma maior visibilidade, e há já hoje em dia uma série de produtos no mercado que contêm transistores, cujos mostradores estão baseados nesta tecnologia em que os transistores não são feitos de silício, são feitos de uns materiais que nós também desenvolvemos aqui em Portugal. E porquê que é possível nós utilizarmos materiais alternativos a um material semicondutor tão conhecido como é o silício e acaba por ser o rei de toda a eletrónica? Como é que isto é possível? Exatamente porque nós utilizamos materiais alternativos, materiais que têm aquelas propriedades que eu mencionei no início, são óxidos metais semicondutores. E no fundo nós podemos dizer que estamos numa época ou numa nova era de materiais da eletrónica, ou seja, em vez de estarmos condicionados ao silício e a outros materiais semicondutores, cuja tecnologia de processamento é extremamente poluente, daí toda esta indústria da área da microeletrónica se ter deslocado para a Ásia, nós trabalhamos com materiais alternativos à base de óxidos metálicos, óxido de cobre, óxido de zinco, óxido de índio, materiais que são abundantes e que não são tóxicos. E estes materiais são materiais tão simples, nós todos os usamos ou já utilizamos quando vamos à praia e nos protegemos com um protetor solar. Se repararem para a composição do protetor solar, um dos ingredientes é ZNO, é este tal óxido metálico semicondutor e que nós usamos exatamente para fazer transistores, ou seja, para fazer aquela eletrónica transparente que eu vos falei no início. Exatamente estes materiais semicondutores, e neste caso usados na área da cosmética, ou mesmo os alibuts, os cremes da mostela, utilizam estes materiais porque eles têm propriedades muito boas do ponto de vista da cicatrização. Nós temos uma particularidade que há nanoscala, e aí vamos para o infinitamente pequeno, eles há nanoscala, portanto, em películas muito finas eles são transparentes. Temos aqui uma imagem com o logotipo da Faculdade de Ciência e Tecnologia, em que temos ali uma série de LEDs, são os LEDs que formam aquelas letras, mas numa placa de vidro, e nesta placa de vidro nós não temos fios metálicos, ou seja, a corrente chega aos LEDs através de pistas, através de materiais, à base daqueles ZNO, que nós usamos como protetor solar, e que é transparente, mas que simultaneamente é condutor. Ou seja, este material, este ZNO, este material, este óxido metálico, tem a propriedade de ser simultaneamente transparente e condutor, semicondutor neste caso. Isto é um exemplo de um ecrã flexível, baseado nesta tecnologia, que foi desenvolvido através, no âmbito de um projeto europeu, toda a parte do endereçamento, toda aquela matriz com transistores, foi feita no nosso laboratório. Nós enviámos isto para um laboratório TNO na Holanda, e eles fizeram toda a parte da montagem com o tal mostrador à base de OLED. Portanto, isto aqui é um vídeo que não funciona. Este meu trabalho teve também, eu ganhei uma bolsa em 2008, do Conselho Europeu de Investigação, e passados uns anos, em 2011, este trabalho, que foi baseado na área da eletrónica transparente, foi considerado uma história de sucesso, e temos trabalhado desde 2008 com a Samsung na Coreia do Sul, exatamente nesta área. Portanto, em toda esta tecnologia de mostradores da nova geração, a OLED, há um bocadinho à parte de tecnologia portuguesa que está incorporada exatamente nesta área. Só para vos dar também um exemplo da importância dos mostradores, por exemplo, nos telemóveis. Temos aqui a evolução dos telemóveis. No início os telemóveis eram muito grandes, agora continuam a ser muito grandes, mas se repararem para uma coisa, o ecrã era muito pequenino, e neste momento é o próprio ecrã que limita o tamanho do telemóvel. Isto só para mostrar mais uma vez a importância dos mostradores no nosso dia-a-dia, e a importância dos transistores, que alimentam aqueles pixels e que formam a imagem no transportador. Portanto, o impacto desta área é extremamente importante. Isto aqui só mostra a quantidade de artigos científicos que têm sido publicada ao longo dos anos nesta área. E é evidente, aqui se fizermos algumas projeções que já estão feitas na área mesmo da eletrónica transparente, portanto, é um mercado que vai continuar a crescer, portanto, está a crescer muito e vai crescer exatamente muito, porque a quantidade de dispositivos que nós usamos que incorporam esta tecnologia é muito grande. E no futuro, não só nos telemóveis ou nos computadores, mas nós podemos utilizar esta tecnologia transparente, por exemplo, no autocarro, podemos ter o GPS embebido no parabrisas do nosso telemóvel, ou ter outras aplicações, mesmo na nossa casa, em que podemos utilizar esta eletrónica, seja eletrónica propriamente dita, seja sensores à base destes materiais. E aqui um exemplo, portanto, mesmo na parte da indústria automóvel e hoje em dia em veículos autónomos, em que nós podemos usufruir e tirar benefício de todas as superfícies vidradas que temos em nosso redor, e incluir nessas superfícies de vidro, nessas janelas, portanto, elas não deixam de ser janelas, não deixam de ter a sua função, mas têm um valor acrescentado com toda a informação que nós lá podemos colocar. Isto são imagens já um bocadinho futurísticas, mas no futuro, eventualmente, os nossos computadores poderão ser qualquer coisa deste tipo. E mais uma vez, o ano passado também, esta área foi destacada pela Comissão Europeia e foi atribuído a este trabalho na área da eletrónica transparente, o prémio do Horizon Impact Award. Mas, como já foi dito também no início desta TED, isto é um teamwork, portanto, isto é um trabalho de equipa, e sem trabalho de equipa, não se chega a lado nenhum. Isto é a equipa, parte da equipa deste grande instituto que junta os materiais da Universidade Nova de Lisboa com a parte da física da Universidade de Aveiro. E também, isto já foi dito hoje, portanto, se quiseres chegar depressa, vai sozinho, se quiseres chegar longe, vai acompanhado, e nós preferimos andar acompanhados. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto